E aí galera, DJ Cesar na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vocês vão ver que eu saí do posto Décio, tive que parar no meio do caminho pra juntar uma outra magna que precisou ali de uma ajuda minha. Depois eu vi um redemoinho, juro pra vocês que eu vi um redemoinho, quase levou o caminhão, mentira. Quase isso. Depois um cara fez uma ultrapassagem absurda pra mim, quase deu um acidente. Galera, esse vídeo tá muito bacana, acompanha comigo aí. Tcharam, posto Décio galera, cidade de Gurupi no estado do Tocantins. São 5 e 20 da manhã aproximadamente. Tô vindo lá de Teresina no Piauí, rumo a Curitiba, provavelmente Joinville, certo? Sim. Já vamos começar o dia aqui fazendo os procedimentos. Vamos lá adiantar a viagem, tem que parar ali, mais ou menos, acho que uns 110 km mais ou menos. Aproximadamente aqui do posto Ipanema, né? Cidade de Alvorada ali, vão abastecer o cargueiro lá. Então eu não vou tomar banho aqui, só vou ali escovar meus dentes, né? E tomo banho lá, certo? Sim. É isso aí, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na aquária ali, os peixinhos. Nossa senhora. Nossa senhora. Eles tão pintando o aquário, ó. Ué. Tá vendo? Sim. Não tem peixe. Que pena. Deixa os peixes foram pra um hotel, né? Enquanto eles pintam o aquário. Olha aí, ó. Ó, aqui deu uma melhorada, hein? O caminhoneiro aqui tá menos pior. O caminhoneiro lá do Vanderlandia, lá do Vanderlandia, não, do Marajó, é um gordinho. Vou mostrar pra vocês quando eu chegar lá. Tá bom. Ó lá, tem um Tramagna ali. Ó a lua. Que bonita. É isso aí. Começando a clarear ali já. Aí eu vou tomar o meu segundo copo de café, já termina de clarear e vambora. Vamos acelerar. Bom demais. Sabadou, né? Ó lá. Clareando, tá vendo? Sim. Começa até a tremer a câmera, né? Partiu então, né galera? Vamos acelerar. Partiu o Poço de Ipanema. Cidade de Alulululvorada. Vambora. Nem sei quantos km faltam. Eu coloquei no GPS aqui, mas nem olhei. Ai, mas você não sabe onde é. Sei, mas eu coloco no GPS pra eu ver o caminho. Entendeu? Vamos lá, vamos indo. Galera, eu queria saber... Ai, ai, eu queria saber qual é a técnica que esse povo usa pra fazer música chiclete. Meu Deus do céu, música chiclete é aquela que gruda na tua cabeça. Você quer esquecer, mas você não consegue. Porcaria de música. Por que que você tá freando, meu Deus? É lamentável. O radar é 80, não é tomar 60, o bicho tá freando. Passa eu e freia no radar. Meu Deus do céu, viu? Poxa, que coisa não. Nosso amigo que fez a... Como é que é? O homem sucesso de apenas uma música. Que apareceu e sumiu. Do mesmo jeito que a música dele brotou, desapareceu. Que é aquela música do... Que agora tá em alta aí por causa da cadeirada do Datena. Eu tava vendo a Jovem Pan, né? Jovem Pan News que eu assisto toda manhã na televisão aqui no caminhão. Quando eu tô fazendo meu cafezinho. E aí pareceu um pedaço dessa música. Agora essa porcaria não sai da minha cabeça. Meu Deus do céu. Vou ligar uma musiquinha aqui pra esquecer. Que droga, viu? Poxa. Você fica o dia inteiro com aquele raio daquela música na cabeça. Bom, passou dois Tramagna aqui agora, galera. Na hora que eu tava saindo do posto. Só que eu tava prestando atenção na traseira lá do caminhão lá pra sair certinho. Quando eu vi os dois já estavam em cima, não deu tempo de filmar. Que pena. Vamos tocar o barco aqui então, galera. Falta 72 quilômetros pra chegar lá no Ipanema, tá bom? Tá bom. Uma horinha a gente tá lá. Galera, isso daí é mais comum do que vocês imaginam, tá? Pé de breque, entrar na cobrança automática e não ter tag. Isso pode causar um acidente, galera. Porque os caminhoneiros eles vêm, né? 40 por hora. Normalmente passa direto, né? Aí um tá meio vacilando. O da frente freio, o de trás vem. Jesus. Aí, ó. Vamos aguardar, né? Aí, galera. Vamos jogar pra direita. Tem aqui que tem uma fila aqui atrás, aqui por causa do pedágio lá que o nosso amigo Pé de Brexon parou tudo lá. Vamos ver se vai ter alguma amostradinha que vai entrar de uma vez, hein? Eu acho difícil. Mas, vamos ver. Passou um. Ah, não. Não tem fila não, pô. Só tinha esse. Ué? Dá pra eu ir? Não sei. Dá. Fui. Fui. Posto Ipanema, na cidade de Alvorada. Chegamos, galera. Vamos ver se tem alguma bomba livre ali. Atenção. Do lado direito. Posto Ipanema, veículo sem tanque suplementar de Arla deve completar o tanque com Arla a granel. Tá bom. Bomba livre. Vamos abastecer o automóvel. Como é que é a história aí? Você pegou café com leite? Como é que é o negócio? Conta a história aí. É café sem açúcar e café sem açúcar. Vem aqui. Não tem. Aí eu vou no café sem açúcar. Coloquei o café sem açúcar. Aí eu vou aqui e tô pensando que é açúcar. Tô já. Era sal que me faltava, né? Ai, meu Deus do céu. Sabadou, sabadou. Vamos lá pedir então. Dois misto quente. O que é mimagem? Dois misto quente. Vai demorar um pouquinho, tá? Eu vou tomar banho enquanto isso. Tá bom. Prontinho, galera. Banho tomado. Demos risada ali. Meu Deus. Chorei de rir. Banho tomado, caminhão abastecido, café tomado. Vambora. Vamos acelerar. Ei, como é que é teu nome? Marcio. Olha o Marcio aí, galera. Veio dar um oi aqui. Ah, acompanha lá. Acompanhando lá. Tô acompanhando. Só o oi. O canal só oi, viu? Tamo junto, meu irmão. Boa viagem, viu? Bom final de semana pra você. Falou. Boa viagem aí. É nóis. Falou. Tchau, Poço Fiscal. Passei reto. Morro de inveja. Olha os fiscais aqui, ó. O que eles estão fazendo aqui na beirada, rapaz? Não sei. Algo de errado não está certo. Exatamente. Vamos tocando barco aqui, então, galera. Senhor da glória. Amanhã de Lombada. É verdade. Bom, então, 9h13 da manhã. Tchau, Tocatins. Sejam bem-vindos ao Estado de Goiás, galera. É o seguinte, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Estava conversando com o meu amigo Matheus Motora, do Rio de Janeiro. Não é o Matheus Estrutor. Matheus do 30 metros do Rio de Janeiro. E ele disse pra mim, conversando ali no grupo do Rodotrem, ele disse que lá no Marajó, em Hidrolândia, tem máquina de lavar daquelas automáticas, sabe? Porque eu preciso lavar roupa, urgente. Então, nossa próxima parada, claro, depois do almoço, né? Vai ser lá, cidade de Porangatu. Estamos na cidade de Porangatu. Vai ser lá no posto Marajó de Hidrolândia, certo? Pra lavar roupas. Previsão de chegada lá às 16 horas e 17 minutos. Mas, eu vou almoçar, né? Acho que eu vou chegar lá umas 5 e meia, mais ou menos, né? Porque o caminho é mais lente. Eu acho que sim. Nossa, você vira um rapaz com o capacete. Outra magna. Quem que é? Deixa eu ver se eu sei quem que é. Não sei quem é. Outra magna. Então, é isso aí, galera. Vamos chegar lá por volta de umas 5 e meia, lavar as roupas. Acho que eu vou pernoitar por lá mesmo. Não vai ter jeito, não. Tá bom? Tá bom. É isso aí. Vamos tocando bar. Nossa senhora. Que paisagem linda, galera. É um horizontão gigante pra gente ver. Muito bonito. Taca a musiquinha aí, Vitão. Tá saindo e vendo tudo que tá na esquerda. Olha o que que eles tão falando aí, galera, ó. Ai, ai, ai. E o posto que eu vou parar tá a 2km. Eu vou andar um pouquinho pra frente aí só pra tirar o caminhão, né? A traseira da pista, hein? O que que ardeu aí? Não dá pra entender, viu? Tô escutando rádio aqui. Ai, ai. Vamos ver o que aconteceu. Meu Deus. Ó, galera. O que o pessoal tá falando no rádio aqui é o seguinte. Tá tendo um pare-sig ali na frente, né? E aí o rapaz... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vambora, vambora. Vagazinho. Tá vendo aquilo ali, ó? Aquele entreveiro ali. Parece que parou um caminhão de um cara ali. Acabou o combustível do cara ali, ó. Puts. Ele tava chegando no posto e não chegou. E parou ali. Tá todo mundo passando ele no sig-pare. Meu Deus. Ai, ai, ai. Vamos ver o que vai dar, né? Nossa, tá escutando, hein? Meu Deus. Aí, galera. Ó, o caminhão quebrou aí. Bem no meio da pista. Aí teve uma hora que os caminhões começaram a jogar pro lado da esquerda aí. Aí a galera que tava descendo não conseguia passar. E aí tava... Nossa, o que é que esse pedaço de ferro pra fora aqui, rapaz? Pra bascular a cabine. Tá pra fora. Vixi. Meu Deus. Vambora. Tá andando devagar, mas tá andando. Tá um quilômetro aí na frente o posto, galera. Vou chegar lá. Acho que agora vai. Vamos ver. Outra máquina. Parar do lado dele ali. Vou parar do lado dele. Rod Moinho. Olha. Nossa senhora. Ainda bem que tá fechado o vidro do meu caminhão. Ufa. Olha lá, cara. Meu Deus. Ai, não é Rod Moinho. É Red Moinho. Ai, eu sei. Eu tô brincando, meu Deus. As pessoas não entendem. Poxa. Olha lá. Jesus. Ô, louco, bicho. Passou um vento aqui. Sai daí, caminhão. Atrapalhou a minha filmagem. Acabou. Sumiu. Nossa, meu cabelo. Bom, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo. O pessoal me ligou da empresa, pediu pra eu parar aqui. Eu já ia parar, né? Na verdade, eu ia parar no Tabocão de Uruaçu, tá? 20 quilômetros pra frente. Então, eles pediram pra eu parar nesse poço, que tinha um parceiro parado aqui, que estourou os dois pneus dele. Então, vai pegar o estepe do meu aqui, passar pra ele. E depois nós vamos ver o que a gente faz pra frente aí, pelo menos pra ele poder seguir viagem, né? Então, é isso. Enquanto eles vão fazer o serviço, eu já vou lá buscar o almoço, vou aproveitar o almoço aqui mesmo. E no vídeo anterior, vocês viram que eu tava tendo problema com o estepe aqui, que tava querendo cair, né? Então, eu abri e joguei dentro do baú, pra não cair no meio da rua. Então, agora a gente abriu aqui pra pegar o estepe. Bão demais. É isso aí, galera. 2h54 da tarde, hein? Vambora. Esquece Hidrolândia hoje, hein? Já era. Vamos acelerar aí. Não vou nem colocar GPS. Eu vou andando. A hora que eu achar um posto aí, depois das 5, um abraço. Olha o vendaval. Nossa senhora. Até balançou o caminhão, rapaz. Vambora, vambora. Ar-condicionado no máximo aqui, galera. 41 graus. Meu Deus do céu. Galera, fizeram o desvio aqui por dentro do posto. Tem uma ambulância ali. Não entendi o que aconteceu ali, viu? Nossa, que desvio estranho, rapaz. Nossa senhora. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem ali. Que caçapada, rapaz. Agora, na hora que eu virar pra lá, acho que vai dar. Meu Deus do céu, hein? Ó. Meu Deus. Bateu de frente com esse caminhão aqui, ó. E agora? Como é que eu saio? Vou pegar esse cone aqui. Vou atropelar o cone aqui, meu irmão. Ó o cone, hein? É grande, bicho. Será que foi nessa carreta aí? Ah, os caras colocaram o cone errado ali e derrubei um. Não tem o que fazer, não. Olha o tamanho do caminhão. Não sei onde aquele carro bateu, viu, galera? Esse caminhão tá indo embora. Sabe aquele dia que não vai de jeito nenhum? Hoje é aquele... Meu senhor, agora. São 5h23 da tarde. Eu tô querendo achar um posto pra parar e olha aí o que acontece. Ai, ai. Tá tenso, viu? Depois que eu saí do posto lá, eu não lembro se eu filmei. Mas depois que eu saí do posto, eu fiquei mais meia hora parado. Aí andou, aí agora parou de novo. Já tinha parado antes de eu chegar no posto. Ai, ai. Meu Deus do céu, viu? É, galera. Depois que liberou ali o pareciga, eu passei por dois postos. Um do lado esquerdo e um do lado direito. Lotados. Não cabia um triciclo. 6h da tarde em ponto agora. Ainda... Bom, acho que ainda temos uns 20 minutos de claridade, né? Estamos chegando... Estamos chegando, não. Falta, acho que, uns 40km até Jaraguá. E eu não sei, não, se vai ter posto só lá, hein? Daqui 40km vai dar uns 50 minutos, mais ou menos. 45 minutos. Não sei, porque o trânsito aqui tá meio estranho. Tem hora que anda, tem hora que não anda. Vamos ver, vamos ver se a gente acha um posto aí. Olha lá, 15km. Preços especiais, diesel, pratão. Posto pratão, 16km. Vai ser lá mesmo. Tomara que... Nossa, olha o outro aqui. Olha isso. Faixa rotina, tá? Olha o caminhão vindo ali na frente. Meu Deus do céu. Ó. Ó. Cara, é... Tá dando seta já pra passar de novo ali. É lamentável. Hoje tá tenso, viu? Muito tenso. Ó, o que mandou até um pica-pau no rádio aqui. Só besteira. Ai, ai. Então, galera. Tô um pouquinho preocupado. Eu tava conversando aqui com o Márcio Mariano, motora da empresa. Ele falou que nesse posto aqui, se tiver muito cheio, eles não deixam parar não, viu? Posto pratão. Vamos ver aqui se eu acho uma vaga aqui. Vamos entrar aqui. Vamos ver como é que vai ser. Já conto pra vocês já, tá bom? Tá bom. Posto pratão, cidade de Jaraguá. Vou desbravar o ambiente antes de sair com a toalha na costa. Nunca parei aqui. Vou conhecer o posto. Vou ver onde é o banheiro, vou ver tudo. Aí depois eu venho aqui, busco as ferramentas e banho. Aí, galera. Do lado de cá é um comércio. Pelo que eu entendi, essa ruinha de Paralelipípedo aqui é uma rua mesmo. Não faz parte do posto, não. Pelo que eu pude observar, né? Mas aí tem uma lanchonetezinha ali. Loja de roupa. Tem um monte de lojinha aqui. Bem bacana. Fazia tempo que eu não vi escrito no vidro assim, ó. Parecendo giz. Nossa, fazia muito tempo que eu não via isso, viu? É isso aí. Posto pratão. Depois de um dia estressante, eu já dei boas risadas já. Vou pegar o banho ali. 10 reais o banho. 10 lão. Aí eu falei pra moça, vem com shampoo e sabonete. Ela deu risada. Não, shampoo e sabonete não. Eu falei, então toalha vem. Ela também não. Foi legal. Ali no caixa. Peguei misto quente, uma toquinha e vou comer duas latas de seleta. Peguei um. Na verdade não é misto quente, né? É um salgado de presunto de queijo. Não tinha misto quente. E ali tem loja de acessórios. Pra caminhão. Peguei a fichinha do banho. Ó, galera. Tá tendo uma festança pra lá. Tá mó sonzeira ali, ó. Acho que é alguma festa de pião, sei lá. Hoje a giripoca vai tatando o piano. Vai, vai tatando o piano a noite inteira. Aquele lado que eu mostrei pra vocês é do lado de lá do posto. Onde tem o comércio e tudo mais, né? E o pátio é do lado de cá. Caminhãozada aí. E o banheiro tá atrás desse caminhão aí, ó. Tem uma lavação ali também, né? E o trovão até que... Última vaga, viu? Era... Juro pra vocês que era a última vaga. Dei sorte. Tcharam. O cara acabou de limpar aqui, ó. Muito bom. Tcharam. Bonito o banheiro do Pratão, viu? Gostei. É verdade. Lavanderia. Não sabia que tinha lavanderia. Não vai dar tempo agora. E aí, meu irmão, ficou bom? Ah, não. Vai ficar muito tarde agora. Deixa quieto. Ai, mas por que vai ficar tarde? Leva lá pra lavar. Porque eu... Na hora que eu parei aqui, o guarda perguntou pra mim que horas eu ia sair. Este guarda aí. E eu falei pra ele que eu ia sair por volta de 5h30, mais ou menos. 5h30. 5h30, né? Aí ele falou, não, porque tem um cara lá que vai sair mais ou menos esse horário. Se você não sair, você vai trancar o cara. Falei, não, deixa comigo. Entendeu-se? Sim. Então, se eu for dormir tarde, aí eu levanto muito cedo e já viu. Troquei de câmera, galera. A ampla, ela é legal, né? Porque ela pra ver de dia é bacana, porque ela abre mais, né? Dá pra ver tudo. Mas a noite fica muito escuro. Agora eu peguei a outra normal, né? Dá pra ver melhor aí. Pátio. Pronto. Vamos pro caminhão. Continuamos daqui a pouco. Sai daí, não. Dia seguinte, galera. Começou a clarear ali. Vamos ali fazer os procedimentos. Ai, ai. Tava vendo vídeos da feira de Hanover, galera, lá na Alemanha. Cada caminhão sensacional. Ai, ai, ai. Ai, ai. Mas vamos ficar por aqui mesmo, né? Isso aí. Vamos lá fazer os procedimentos e vamos acelerar o cargueiro. Caminhão parado não dá dinheiro. Ó, rimou. Legal. Vambora. E é com este lindo amanhecer do sol que nós vamos continuar a nossa viagem, certo? Sim. Tchau, posto pratão. Gostei daqui, viu, galera? Posto bem bacana. Show de bola. Vamos acelerar então, né? Meu segundo copo de café na mão. Eu ia deixar ali, mas deixa ali. Treme, chacoalha, balança, repenta, derrama tudo. Vambora. Vamos acelerar, meu povo. Aí, ô Rodrigo, aí, o motor a 30 metros, Teresópolis. Tamo aqui em Teresópolis. Ué? Mas não se engane, é Teresópolis do Goiás. Põe o canal aí, gente. Deixa o seu joinha. Ai, ai. 15 pras 8 da manhã, galera. Tamo aqui, ó. Deu uma encostadinha num posto ali na cidade de Anápolis. Tomei um café com leite porque deu vontade. Tô nem aí, deu vontade. Tomei mesmo. E agora tocamos o barco aqui, ó. Daqui a pouquinho em Goiânia. Aí, ó. Eu amo Teresópolis. Ai, ai, ai. Vamos tocar o barco. Posto Marajó na cidade de Hidrolândia, galera. Chegamos. Explicar pra vocês o que está acontecendo. O nosso abastecimento nesta viagem cada vez muda, né? Vai de acordo com o mercado. Então, nosso abastecimento é lá no Décio, em Centralina. Tome Centralina diariamente. Mas, lá no Décio, eu pesquisei na internet, perguntei pros outros motoristas. Não tem máquina de lavar roupas. Então, aqui tem. Então, são 8h47 da manhã. Eu vou estacionar o cargueiro. Vou lavar minhas roupas. 8h47, 9h10, 11h. Já vai dar a hora do almoço. Aí, eu aproveito o almoço aqui. Certo? Porque, senão, não tenho onde lavar minhas roupas mais. Não tenho o que fazer. É aqui mesmo. Parar o cargueiro. E vamos lá lavar as roupas. E lá vamos nós. Dizem que é daquelas automáticas. E tem uma foto de uma máquina ali. Se for daquelas caríssimas lá. Meia volta, vamos ver. Oi, trovãozinha. Oi. É, galera. Vamos dar reinício de viagem. Vamos embora. Não é automática, não. Se eu fosse lavar minha roupa toda ali, ia ficar uns 250 pau. Sem chance. Vamos embora. Vamos acelerar. É, galera. Pra só não falar que eu não perdi a parada aqui. Perdi a viagem. Eu vou tomar um banho, que eu não tomei banho lá no Pratão, né? Tava muito cedo. Eu quis sair cedo logo pra acelerar. E é isso aí. Obrigado por ter ficado até aqui, viu, galera? Considere te tornar membro aí pra dar aquela força pro canal, tá bom? Aquela ajudinha pra gente crescer aí e continuar fazendo conteúdo bacana pra vocês. Deixa o joinha. Aquele comentário embaixo aí. Qualquer coisa. Comenta qualquer coisa que eu e o Vitor a gente vê tudo, tá bom? Na medida do possível a gente responde. Se você ver um joinha e um coraçãozinho ali, é porque eu vi. Tá bom? Tá bom. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.